Aê, essa vida tá difícil, mas é artista e elas é meu vice, tá ligado No banco do carona, cabalona de elite, só top modelete, mulher de alto requinte Pequiceira de filme, tudo que usa que vi, de padrão sobe o conceito, quaito cheio de presença, vi Whisky, macalã, taquei fogo no gudã, que hoje é resenha, trasgatona do lifan Me mandou mensagem falando que é minha fã, mas sai de ti, trombo no pião e a mistura É vida de celebridade, ela só vem na maldade, sabe que nós tá tendo uma condição Então joga a bunda, minha beldade sabe que nós é viagem, tiro na capital, louco e doido no mundão Congelei meu coração, não dei tempo pro amor, lembrei do meu passado que tanto me machucou Mas retificou que de novo nós mudou, lá coche no peito e a loja toda não levou Deixa o seu perfume na gola da minha polo, mas eu sou desapegado não acredito no amor É fato que elas me querem, brisono o jacaré, miso no camaleão que hoje vai tá no meu pé Deixa o seu perfume na gola da minha polo, mas eu sou desapegado não acredito no amor É fato que elas me querem Me sou no jacaré Me sou no camaleão Que hoje vai tá no meu pé Ele também quer Restante, love, fuck Hey, what's up, hater? This is DJ Mike Bitch, baby Amor logo a minha palavra Hoje eu sou o pisor pedaço Eu acredito no amor É fato que eu sou o pisor Me sou no jacaré Me sou no camaleão Que hoje vai tá no meu pé No banco do carona Cavalona de elite Só sobe modelete Mulher de alto requinte Pequiceira de filme Tudo que os drag vivem De patrão sobe o conceito Quarto cheio de presença, vi Whisky, macalã Taquei fogo no gudã Que hoje é resenha Casgatona, dole, fã Me mandou mensagem Falando que é minha fã Mas sai de ti, trombo No pião e amistade É vida de celebridade Ela só vem na maldade Sabe que nós tá tendo uma condição Então joga a bunda Minha beldade Sabe que nós é viagem Tiro na capital Louco e doido no mundão Congelei meu coração Não dei tempo pro amor Lembrei do meu passado Que tanto me machucou Mas a gente ficou Que de novo nós mudou Lá coche no peito Ela já toda na levou Deixa o seu perfume Na gola da minha polo Mas eu sou desapegado Não acredito no amor É fato que elas me querem Brisono jacaré Miso no camaleão Que hoje vai tá no meu pé Deixa o seu perfume Na gola da minha polo Mas eu sou desapegado Não acredito no amor É fato que elas me querem Brisono jacaré Miso no camaleão Que hoje vai tá no meu pé Diretamente Restante Love Hey, what's up, hater? This is DJ Mike Bitch, baby Amor na da minha polo Mas eu sou desapegado Não acredito no amor É fato Que eu sou desapegado Fizando jacaré Fizando com a manhã Que hoje vai tá no meu pé